51 municípios de Goiás iniciaram a vacinação contra a dengue nesta quinta-feira. A imunização é feita com a vacina QDENGA, a primeira aprovada no Brasil para um público de 4 a 60 anos de idade. Nós vamos fazer contato com Sidney Fernandes em São Paulo para entender por que os idosos ainda não fazem parte do público-alvo. Boa noite, Sidney. A resposta de especialistas em saúde é que a vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa ainda não foi testada em idosos. Boa noite, Reinaldo, Mauricéia e a você que sempre acompanha o Canção Nova Notícias. 712 mil doses do imunizante foram distribuídas para pelo menos 10 estados. Crianças de 10 a 14 anos formam o grupo prioritário a ser vacinado. Os detalhes do porquê os idosos ainda não fazem parte do público-alvo, você confere na reportagem. Diante do aumento de casos de dengue, a vacina QDENGA, aprovada pela Anvisa, passou a fazer parte do calendário vacinal. Mas um item chama a atenção. O imunizante só foi aprovado para pessoas de 4 a 60 anos. O estudo científico que testou a eficácia e a segurança da vacina foi realizado até 59 anos de idade. Por essa razão que a vacina inicialmente foi liberada no Brasil pela Anvisa para 4 a 60 anos de idade. Na Europa, ela foi liberada pela comunidade europeia para uso 4 anos de idade em diante, sem limite. Mas a vacina QDENGA, aprovada contra a dengue, pode ser aplicada em idosos acima de 60 anos quando o médico prescreve o imunizante. A prática é chamada de off-label. Se algum médico prescrever a vacina, assumindo junto com o paciente, com os familiares, o risco, se acontecer uma reação possível, que pessoas idosas tomem a vacina, chamada off-label, fora da bula. Já nas crianças menores de 4 anos, o cenário é diferente. Essa QDENGA atual provavelmente não venha a ser utilizada em crianças menores devido a baixa resposta imunológica dessas crianças à vacina. A vacina tem que ter eficácia, ela tem que ter segurança, ela tem que ter eficácia comprovada. E nessa faixa etária, ela não teve o item de eficácia comprovada. Ainda aguardando a aprovação da Anvisa, a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Butantan promete uma imunização que começa aos 2 anos de idade. É uma vacina de dose única. Você dá uma injeção, consegue conferir uma boa proteção, numa faixa etária bastante elástica, de 2 anos até 60 anos incompletos. Mesmo sem a aprovação da vacina para crianças menores de 4 anos e idosos acima de 60, a dengue é uma doença de risco para essas faixas etárias. E medidas de prevenção são essenciais. A gente precisa ter um esforço de interromper o ciclo do mosquito que passa por essa transmissão com água parada. O repelente pode ser útil também e pode ser usado.